Bom, pessoal, eu estou aqui no supermercado, como vocês podem ver, marquei para tomar café com um amigo meu. E, por incrível que pareça, ele só atrasou uma hora e meia. Olha ele aí, eu vejo você. Antônio, as ocupações, Antônio. Você atrasou por ocupação? Por ocupação, Antônio. Mas não, não tinha combinado oito e meia. Mas tu sabe que eu sou irresponsável, Antônio. Não sabe, não. Não, Antônio, na correria. Assim, como é que você é irresponsável? Porque a gente apresentava todo dia, sete horas da manhã, programa na rádio, e você nunca se atrasou. É porque eu me programei para aquilo, Antônio. E, infelizmente, nesse nosso compromisso de hoje, eu tinha outro compromisso que surgiu posteriormente, que eu não poderia dizer não para você, nem não para outro compromisso. Aí eu tive que ser irresponsável por você. Foi irresponsável durante uma hora e meia. Durante uma hora e meia, mas agora já cumpri com a minha responsabilidade. E estou aqui, né, com você, tomando um café da manhã. Eu queria conversar com você sobre dois assuntos. O primeiro deles é a criação de uma entidade que represente os jornalistas, uma associação na defesa dos direitos, na defesa da liberdade de expressão, daquilo que a gente tem sofrido muito aqui no Piauí, que é a repressão por parte das estruturas de poder. E, nesse caso, a gente não pode responsabilizar apenas o PT, apenas o governo do Estado. São todos aqueles que estão no poder. Muitos prefeitos municipais também agem da mesma forma, agressivamente contra os jornalistas. Essa ideia, em que situação ela estava, Alci? Tony, nós estamos, nós já elaboramos, a princípio, um estatuto, que esse estatuto nós estamos analisando agora aqui, por exemplo, estamos conversando com outras pessoas, né, Tony? Para que nós possamos criar essa entidade aqui no Estado do Piauí, que é a nível de Nordeste, a nível de Nordeste. Porque o jornalista está vulnerável. Está vulnerável, infelizmente, com a questão das agressões, da falta de respeito com o profissional de imprensa. E nós temos que nos unirmos através de uma entidade que tenha aliança com outras entidades de nível nacional e internacional. Então, ela vai ser uma entidade voltada para o jornalista nordestino, não apenas o jornalista do Piauí. Ela vai trabalhar em parceria com o Sindicato dos Jornalistas? Sim, a intenção é essa. Um sindicato com a FENAG, que é a Federação Nacional do Jornalista, com organismos internacionais. Enfim, nós temos que fortalecer a nossa categoria, porque hoje nós já observamos inúmeros casos de perseguição, inúmeros casos de agressão, e que isso é intolerável para a democracia. Geralmente, quando eu falo sobre perseguição, outro dia mesmo um colega dele me dizia o seguinte, mas essa questão de perseguição aos jornalistas, deixa eu tirar aqui, porque as pessoas terminam. Estamos aqui na mesa, né? Essa questão de perseguição aos jornalistas não é coisa nova. É até comum. Eu digo desde que não seja você. Quer dizer, quando é com você, não é comum. Quando você sente na pele, não é comum. É por isso que nós precisamos, Tony, ter uma entidade em que todos são um. Que lute em nome de toda uma categoria, mas respeitando aquela individualidade de cada um. Por isso que a Federação, uma entidade forte, ela pode ir a garantir o exercício profissional livre. Quando eu falo livre, Tony, não é só dizer liberdade de espécie. Não é só isso. É livre na sua essência. Uma coisa interessante é que as pessoas não acham mais impactante você, como jornalista, sofrer perseguição. Quer dizer, que coisa lamentável. Porque as pessoas hoje acham normal jornalista ser perseguido, jornalista ser demitido, perder o seu emprego. E até a gente comemora nas redes sociais. Pois é, Tony. A questão da agressão ao jornalista, eu acho que atinge esse nível também aí. Quando se um profissional dá uma informação, um jornalista, um profissional, ele dá embasado, ele dá embasamento. Ele não é aquele cidadão que colocou a perda de rede social que colocou para colocar aquela informação. Então ele dá com embasamento. Se você faz um ponto crítico a uma informação, você faz com embasamento. Então o jornalista é um cientista. Ele é um cientista. Ele é um buscador da informação correta. E esse tipo de informação eu acho que não chega aos... Mesmo que muitas vezes a informação correta seja algo difícil, até impossível, porque ela se pega no desvario das versões. E o jornalista ele dá notícia das versões. Alguém disse, ou então você apurou junto a algum documento, mas que posteriormente pode surgir um outro documento atualizando aquele ali. Enfim, mas de qualquer modo o que importa é que o jornalista é aquele indivíduo que busca. Ele vai lá, ele busca, ele traz a informação a partir da fonte primária. Quer dizer, ele tem que procurar a fonte primária da informação. E não apenas repercutir muitas vezes aquilo que nem é verdade, aquilo que nem é informação. Tony, está cheio hoje nas redes sociais, inclusive, de pessoas que programam o conteúdo e jogam, e saem jogando e alguém está repercutindo sem ter a menor noção, às vezes, da gravidade, e se aquilo é o correto ou se não, se é verdade. E nós temos, nós como jornalistas profissionais, como pessoas formadas para isso, preparadas para isso, experientes nisso, que somos modéstia a parte, nós temos que combater esse tipo de ato, esse tipo de postura, porque isso depois encontra a verdade dos fatos e a verdadeira liberdade de expressão. Você tem lembrança de qual foi a principal reportagem que marcou a sua carreira, toda a sua carreira? Porque depois a gente pode fazer um vídeo falando só sobre nossas grandes reportagens. Mas eu queria que você falasse sobre uma que marcou a tua, e depois eu quero dizer uma que eu me lembro bastante que também marcou a sua atuação como jornalista. Eu fui no crime organizado, Tony Rodrigues. Quando o então Valentão, comandante do crime organizado, estava ainda solto, naquele tempo ninguém falava sobre ele. Eu era ainda um adolescente, ainda no jornalismo, estava começando, e eu denunciei de forma... Eu não conhecia direito a fundo como era a organização criminosa. Eu denunciei o fato, baseado em informações... Você não tinha noção do que podia lhe acontecer? Exatamente. E em relação a essa matéria, que eu publiquei, foi publicada por um também corajoso editor, o Frenero Rocha. O Frenero Rocha. E eu quase morri por isso. E depois... E um jornalista colega de grupo foi lá para o ex-coronel e disse, olha, o homem aqui não foi ninguém do... Que eu botei. Por um correspondente... Por um correspondente da Paraíba. Não era da Paraíba, era eu. E um colega de classe, era para ter mantido o meu anonimato ali? Não. Foi lá de só, coronel. Quem fez foi o indivíduo tal, que era eu. É, esses marginais existem. Marginais existem. Inclusive na comunicação. Então a matéria principal foi essa. Você denunciou assassinatos... Eu não sei se principal, mas eu não esqueço, porque eu tive que passar um tempo escondido, eu tive que mudar o meu ritmo de vida em função daquela matéria. E ela também ajudou muito no direito desse crime organizado. Só um minuto. Mas eu queria lembrar também você de uma outra matéria. Essa eu participei dela. A gente estava na TV Meio Norte e tinha um camarada que estava ameaçando se matar. Esse cara, eu não lembro o nome dele, mas ele foi na Vila Ivan Dulce. Na Vila Ivan Dulce. Ele já estava com a corda aqui. E aí você foi lá. Eu fui lá. Ele estava no ar, ao vivo. Você estava no programa ao vivo e eu corri com o telefone falando com um cara que iria conversando com ele, ganhando tempo e o motorista andando rápido. Cheguei até a casa dele, ele estava na entrada da cadeira com a corda no pescoço. Iria se matar. Estava desempregado. A mulher tinha deixado ele por causa do longo período de desemprego. Sim, sim. Os filhos estavam sofrendo muita necessidade e tudo e ele estava totalmente desesperado. Exatamente. E nós, Tony, naquele dia você, no estúdio, eu, no percurso, dali da Monte Castelo até a Irmã Dulce, com um motorista muito ágil, por sinal, um motorista muito bom. Era o Peninha? Eu não lembro se era o motorista. Eu não lembro se era o Cleide, se era o Peninha ou se era o Carlos. Não, eu troquei aqui. Eu acho que eu estou falando é o João. Eu acho que era o João. O João viajou. Na realidade, todos eram bons. Sei que um deles foi dirigindo muito ágil e nós chegamos ainda com o rapaz, conversando com ele, incentivando ele a não fazer aquilo, orientando, não passa. Espera eu chegar. Aí, por último, eu falei, quando eu vi que o cara ia se matar, eu falei, pô, espera eu chegar para me filmar. Você viu que ele ia pular do tamborete? É, eu falei, espera, eu quero filmar. Você deixa, deixa. Eu cheguei lá, Tony. E quando eu cheguei, eu fui conversando com ele, eu acabei agarrando ele. E o Tony, o Tony, não, o motorista pegou, me ajudou e nós conseguimos salvar aquele homem. E depois, através de você, nós conseguimos um emprego para aquele homem. Pois sim, nós conseguimos, inclusive, esse emprego foi na fábrica de Caju, ali do Estado de Alves. foi do nosso amigo Manuel Arreio. Exatamente. Manuel Arreio Olivier, um grande espanhol, um grande investidor. Eu liguei para ele, contei a história e ele empregou. Eu acho que o jornalismo, ele também tem que ter soluções. Ele não pode ser só um mero reículo informativo. Ele tem que ter solução para os fatos. É assim que eu vejo que é o papel de comunicador, de jornalista, é esse. Você tem que apresentar o problema, mas tem que viabilizar soluções também. Se você tem como, faça isso. Esse é o que eu observo no jornalismo, no jornalismo raiz, né, Tony? É. O nosso jornalismo. O nosso jornalismo. Gente, que diz, olha, o jornalismo você faz, mas tem que se manter completamente distante dos fatos, tem que se manter equidistante. A equidistância consiste, por exemplo, se você vê uma pessoa morrendo afogada, você deixa ela morrer afogada? Claro que não. Então, como jornalista, você pode interagir com o fato. Você não vai simplesmente, a não ser que esteja tão distante ao ponto de não poder interferir, ao ponto de não poder agir. Mas se você tiver condições de agir, ou então aquele caso, a época no Palácio de Carnar, que quando estava acontecendo um tiroteio lá fora, os policiais civis contra os policiais militares por conta da morte do Arias Filho, que você também se lembra disso? Sim, perfeitamente. que uma jornalista ia fazer a cobertura do PAP, que era o programa de amparo ao pequeno produtor rural, e voltou para a televisão alegando que não tinha acontecido a solenidade por conta do... E deixou de cobrir os tiros, né, Valcí? Mas assim, naquele momento ali, o fato deixou de ser a cobertura da pauta dela, mas o fato estava acontecendo gravíssimo. Era um flagrante, né? Era um flagrante de um tiroteio quase dentro do Palácio de Carnar, que na época, que era um militar que estava escondido lá, os civis queriam pegar, e os militares outros queriam protegê-lo por conta do crime organizado. Acho interessante que a gente pode, inclusive, inserir essa fala, essa pauta, aliás, nesse debate, que já estava quase encerrando, mas eu queria que você contasse. O Arias... O Arias? Sim. O Arias Filho. Vou voltar aqui para mim. Quadro você. O Arias Filho era um delegado, inclusive pai de um jornalista amigo nosso, né? É, trabalha na clube. Trabalha na clube. O Arias Filho era um delegado muito atuante, era lotado em Parnaíba na época, e na região ali de Parnaíba, e tinha um caso chamado Leandro Sanfoneli, que tinha sido morto por conta de um relacionamento amoroso lá, e descobriu-se que esse mandante era o coronel... Ele tinha um caso com a filha do coronel. Com a filha do coronel, exatamente. Descobriu-se que esse crime ocorreu por conta do amando do então coronel Correia Lima. Porque o rapaz não queria casar. O delegatarias foi, investigou o caso, descobriu, foi na Secretaria de Segurança, antes de indiciá-lo, eu disse ao Secretário de Segurança da época, eu vou indiciar o coronel X, que era o coronel Correia Lima na época. O secretário era o Xavier Neto. Era o Xavier Neto, por conta... Era cinco horas da tarde que ele foi avisado. Estava eu, estava o Souza Neto lá na Secretaria, tinha a Iranídez Rodrigues, também jornalista, tinha o Lima, que hoje está em... está em São da Serra, Baiguel, que está aqui ainda. E ele disse, olha, e o Oliveirinha, irmão do presidente do Tribunal de Justiça, falou, olha, eu vou indiciar. E o coronel Lima soube, disse, foi também ao grado do decisório, se ele morre. Eu pensei que ele tivesse ligado para o Xavier. Pois é, eu não sei. Ele ligou ou foi lá? A informação que eu tenho é que ele foi lá. Mas eu não vi, eu vi o Arias, que até o Souza Neto com o município, disse, olha, Arias, já que for nessa, vai morrer. Deixa eu fazer todos uma foto aqui e fez a foto. O Souza Neto com o Messias. Mas eles fizeram como uma brincadeira, né? Achando que não iria acontecer. Ali ninguém achava. O Arias já estava com segurança, que era um policial, o tempo inteiro lá dele. Dois, dois seguranças. E morreu, poucos dias depois, indiciou o coronel. Poucos dias depois. Não foi o dia seguinte. Não, foi dois dias depois, ou três dias depois. Ele morreu no bairro Hermógenis. 11 de setembro de 1989. Foi, morreu na porta, na porta, no bairro Hermógenis, a poucos metros da então Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foram dois tiros nas costas? Foram dois tiros nas costas. Ele saiu da secretaria, caminhando, foi ao bar tomar um café e nesse percurso, ele cruzou com o policial que estava na esquina, que era esse assassino. Moreira, Francisco Moreira do Nascimento. Francisco Achagas Moreira do Nascimento, é. e ele atirou por ele sozinho e o segurança não conseguiu fazer nada porque o fator surpresa, ele chegou com o fator surpresa. Ninguém esperava que um policial iria matar e ele correu direto para o Palácio de Karnak. Antes dele ir para o Palácio de Karnak, antes, ele passou pela Praça Pedro II porque deveria ter um carro esperando por ele. Foi, exatamente. O coronel correu ali mastuciosamente para que ele fosse preso ou assassinado no meio da rua pelos amigos do Arias, ele não mandou o carro. O carro que era para estar era o Domingão que era para estar no carro dirigindo para dar fuga a ele. Só que o carro não foi. Aí ele se refugiou na companhia de guarda do Palácio de Karnak. Hoje é a vice-governadoria? Eu pensei que era onde era o sopa na mão ali do outro lado. Naqueles prédios ali, é um complexo, não é isso? Era um complexo. É um complexo. Mas eu acho assim, que essa companhia de guarda era na rua 7 de setembro em frente ao portão lateral ali do Palácio de Karnak. Exatamente, exatamente. Naquela rua ali, exatamente. Ele se escondeu ali. O Bom Fim, que já é falecido, me contou. Eu até tenho um livro que eu escrevi, nunca publiquei, que é aquele sobre os crimes do século XX. E ali ele conta que houve uma verdadeira troca de tiros, até que influiu lá no negócio do Palácio de Karnak. Exatamente. Teve um tiroteio ali, Tony. Era quase meio-dia nesse horário. Porque a polícia civil foi na perseguição e queria prender o assassino. Depende, de que ele ia prender ou matar, né? É, o correto é prender, o correto é prender. Ia prender. É, vamos supor, entre aspas. E lá dentro tinha os militares também, muitos metidos no crime organizado. E o corporatismo. O corporatismo. E muitos também, militares que não foram nem presos. Vamos falar a verdade também. Muitos deles nem presos foram. Que eram militares envolvidos no crime organizado e ficaram calados, desapareceram esses nomes e ficaram por isso, se escondam por isso mesmo. até o Robert Hughes, que tinha um nomes aí, uma lista aí, um negócio aí, e nunca aparecia essa lista. Eu estou esperando até hoje. Vamos depois marcar com o café da manhã com o Robert Hughes para fazer um podcast e ele contar essa história direitinho, se ele tem ou não essa lista. Não, mas ele tem uma história do crime aqui, não é que ele era um super intermédio. É, ele era. Eu tenho, inclusive, outro livro que eu produzi com ele, O Sindicato das Sombras. Aí eu digo, rapaz, eu não vou publicar esse livro porque depois ele vai ser usado politicamente, ou contra alguém ou a favor de alguém. Eu acho que mais na frente ainda, daqui a mais uns 10 ou 15 anos, talvez. Mas é sempre muito bom conversar com você, grande Valcife, se bem que eu acho que às vezes a pessoa diz, não, é muita coragem, é preciso isso, aquilo, mas a pessoa está fazendo só a obrigação, pelo menos no meu caso. É no meu caso também, só a obrigação. Mas não deixa de ser um homem de muita coragem. Sim, exatamente. Aí eu quero dizer outra coisa, eu não ganho a vida, os homens correm na ver aqui, mas infelizmente eu não ganho dinheiro com jornalismo. Hoje, né? É hoje. Hoje não é mais só. Não, nunca ganho aí, Tony. É, só o salário, né? É, nunca dá pra ser. Hoje a minha atividade principal também... Eu falo assim porque a pessoa diz, não, eu estou fazendo para receber isso, não é receber nada, não me interessa isso. Não me interessa. A gente percebe pelo seu estilo de vida, que é mais simples. Exatamente. É mais realmente... O que me interessa é a verdade dos fatos. Doa a quem doer. A todos um grande abraço. Eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Não deixa de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com amigos, familiares e admiradores. E manda também para o grupo lá do WhatsApp, valsevieira.com. Exatamente, valsevieira.com. Exatamente. Um abraço para o nosso amigo Cunha, Francisco Cunha. O Cunha, o ministro Cunha, o ministro Cunha. O café está em breve com você, viu? O Tony, só marcar o dia, você também, ajustar as datas, né? E você não pode atrasar uma hora e meia, viu, Cunha? Por amor de Deus. Não atrasa. Por amor de Deus, uma hora e meia também, botar um estadão para sair de alto, seis e meia da manhã para chegar aqui, dez horas, é brincadeira, viu? Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.